Convidamos agora para ministrar a sua palestra o senhor Marcelo Pinho Almeida do IEE e da USP de projetos e desenvolvimento do CTEP e da USP e também do CPQD. Por favor, vamos acompanhar a palestra do senhor Marcelo Pinho Almeida. Bom dia, meu nome é Marcelo Almeida, eu sou doutor em energia pela Universidade de São Paulo e atualmente pesquisador do Instituto de Energia e Ambiente, também da Universidade de São Paulo. Também sou coordenador da Comissão de Estudo nº 82, do COPEI-ABNT, que é a Comissão de Estudos de Sistemas de Conversão Fotovoltaica de Energia Solar e atualmente também presidente da Associação Brasileira de Energia Solar. Olá, hoje eu vou trazer um pouquinho alguns pontos principais do nosso projeto de P&D. Projeto Fornecimento de Serviços Ancilários com Sistemas de Armazenamento de Energia em Sistemas Elétricos com a levada à penetração de geração intermitente. Um projeto que é proponente, a empresa proponente é a CETEP, é o grupo ISACETEP. E as executoras são o IEE USP, o CPQD, a PHB e a RAIDO. O projeto Fornecimento de Serviços Ancilários com Sistemas de Armazenamento de Energia em Sistemas Elétricos com a levada à penetração de geração intermitente é um projeto de P&D inserido na chamada estratégica da ANEL nº 21. É uma chamada que foi em 2016 e os projetos dessa chamada iniciaram em 2017. Então, mais ou menos aí, junho de 2017, todos os projetos, inclusive, esse que eu vou apresentar, começaram, iniciaram, tá? E hoje a gente já está no quinto ano de projeto. A ideia da apresentação não é de fato entrar em detalhes dos resultados que já foram obtidos até o momento. Então, a gente vai passar aqui uma ideia geral do projeto e alguns destaques do que já foi feito até o momento. Começando pela equipe do projeto, a gente tem a empresa proponente, que é a ISACETEP, que está o grupo ISA. A principal, digamos assim, aportadora de recursos é a própria CETEP. Outras empresas do grupo ISA também aportam recursos no projeto como empresas convenhadas. A coordenação está com o Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, a execução também, com o IEUSP, e adicionalmente o CPQD, a PHB, a PHB Eletrônica e a Raitro. E também como parceiro institucional, a gente tem o grupo de sistemas fotovoltaicos do Instituto de Energia Solar da Universidade Politécnica de Madrid. Bom, o objetivo geral do projeto é desenvolver a eletrônica de potência e controle do sistema de armazenamento de energia. É um objetivo que poucos projetos dessa chamada 21 possuem. Então, a maioria dos projetos ou fez um desenvolvimento em pequena escala, para testar algum conceito, algum equipamento. E a planta piloto, que é uma das exigências do edital, foi comprada pronta, de empresas estrangeiras. Então, nesse projeto, talvez um dos principais objetivos é de fato desenvolver a tecnologia nacional na própria planta piloto do projeto. E adicionalmente, um outro objetivo muito importante é propor requisitos regulatórios para a integração desse sistema de armazenamento de energia ao sistema elétrico. E esse talvez seja um dos principais obstáculos atualmente, além do econômico, claro, para a inserção desse tipo de sistema no nosso sistema elétrico. O projeto também tem alguns objetivos específicos, que foram elencados justamente para surgir aqueles objetivos maiores. Então, são vários objetivos específicos, são mais de 10 objetivos específicos. Então, eu fiz aqui um resumo dos principais. O primeiro é instalar uma planta piloto, uma planta que é um sistema de armazenamento de energia piloto, no caso com baterias de ânimo de litio. Como comentei, isso também é uma exigência da própria chamada de inchem. Estudar, desenvolver e validar métodos e estratégias de gerenciamento de sistemas de armazenamento de energia. Propor os requisitos normativos e premissas regulatórias para a inserção desse sistema elétrico. A parte normativa é uma parte, quando dizem, um pouco mais técnica, são as normas técnicas, digamos assim. E a parte regulatória, o que entra na parte mais legal e de regulação, de fato, do setor elétrico. A sequência, analisar a viabilidade técnico-econômica desse tipo de sistema, principalmente a parte econômica, que é a que tem, hoje por conta dos preços, bastante delicada. Implantar uma infraestrutura laboratorial para avaliação de conformidade da interface de conexão à rede de sistemas de armazenamento de energia. No caso, um foco mais específico na parte de geração distribuída. Cooperação internacional, que eu comentei, o nosso parceiro internacional é a Politécnica de Madrid. E capacitação de recursos humanos. Então, divulgação também é um objetivo, divulgação através de workshops, publicações científicas, mas isso é padrão de qualquer projeto de paper. Em relação à aplicabilidade, a aplicabilidade é um dos itens que são exigidos pela ANEL, no momento que você submete um projeto de P&D. Então, foi desenvolvido aqui no nosso projeto, em termos de aplicabilidade, em primeiro lugar, é a produção de protótipos de sistema de armazenamento de energia com tecnologia nacional. Isso está sendo feito praticamente pronto. Como eu comentei, é um dos diferenciais do projeto. A adoção dessas propostas foi feita ao longo do projeto em resoluções pertinentes. Isso está sendo feito através do envio de contribuições em tomadas de subsídio, consultas públicas que são feitas pelas agências governamentais, como a ANEL. E a adoção das propostas de normalização, também nos documentos técnicos pertinentes, como a norma técnica, o IPR, o Prodiste e até procedimento de rede. A ideia é levar um pouco também essa parte técnica, também para as agências que controlam essa parte de normalização técnica do setor elétrico. Relevância também é um item que é exigido pela ANEL, um projeto de P&D. Então, aqui foram elencadas as relevâncias para cada um dos agentes do projeto. Primeiro, para a sociedade em geral, desenvolvimento da indústria nacional, proposição de alterações na regulamentação específica e fomento de um novo nicho de mercado, que seria armazenamento de energia. No nosso caso, o nosso projeto, a gente analisa com bateria de gelo de lítio ou também armazenamento em hidrogênio. Para a empresa proponente, é uma oportunidade de fazer suporte à rede ou fornecer serviços de rede utilizando sistemas de armazenamento de energia, que, apesar do preço, em algumas situações é competitivo, com outras alternativas. Então, é uma forma, inclusive, mais rápida de você reforçar a rede ou fornecer algum tipo de serviço importante em algum ponto específico da rede que pode ser mais barato e mais rápido que as soluções tradicionais. O IEE, o IEE, o IEE, a fomento de pesquisa nessa área, para a PHB Eletrônica, que é o nosso parceiro também, uma empresa parceira no projeto, é o desenvolvimento de um protótipo comercial. A PHB Eletrônica foi a empresa que nos forneceu o nosso protótipo, a nossa planta piloto, que está instalada no IEE. Para o CPTD, também fomento de pesquisa, específico mais na área do BMS, gestão e controle do sistema de armazenamento com bateria de índio de lítio e todo o projeto de banco de baterias, empacotamento, BMS, etc., a gente depois vai detalhar essas atividades. E para a Highton, Highton é uma empresa que é especializada em hidrogênio, o projeto vai permitir que ela desenvolva soluções de armazenamento de energia elétrica e hidrogênio e, eventualmente, posterior reconversão para a energia elétrica, que seria, de fato, o sistema de armazenamento. Bom, a nossa planta piloto é uma planta relativamente pequena, a gente decidiu não fazer uma planta de megawatt, porque a ideia de demonstrar a parte técnica e econômica, que é o objetivo em si do PID, que, no nosso caso, não necessitava, da parte do sistema, é muito grande. Então, a nossa planta tem 100 kW, ela pode, inclusive, alcançar um pouco mais, até 150 kW, e, atualmente, ela tem uma capacidade de 200 kW. Então, aqui é a planta, a planta piloto, que já está instalada, já encontra-se em operação no IEE. Aqui a gente tem um container, onde, de fato, ficam as baterias, o PCS, que é a parte eletrônica, o inversor direcional, fica tudo aqui dentro desse container. Então, a gente tem aqui as baterias, um dos armários, são dois armários desse aqui, de bateria, de orgilídeo, e uma outra sala fica toda a parte de controle eletrônica. Nesse armário aqui dentro, você tem, desse lado aqui, os inversores, são três inversores de 50, a ideia é ter um inversor de backup, mas a gente também pode utilizar, então a gente consegue alcançar até 150 kW. Do lado aqui, a parte de controle, o DNS, do sistema. E aqui do lado tem uma, essa casinha metálica, que na verdade é uma subestação para a conexão desse sistema já em 13.8 kV. Aqui é o desenvolvimento do CPQD. O CPQD desenvolveu do zero, está esse sistema aqui de armazenamento, é um sistema de 100 kWh, ele vai ser incorporado na nossa planta piloto, então a gente vai passar de 200 kWh para 300 kWh de capacidade de armazenamento. E tudo que vocês veem aqui nessa figura foi desenvolvido pelo CPQD, é o BMS, que é esse circuito aqui, tanto o BMS de cada um dos módulos, como o BMS do sistema completo aqui, dessas tringas de módulos, toda a parte de empacotamento, projeto de dissipação térmica, projeto completo desenvolvido pelo CPQD, com tecnologia 100% nacional. Aqui é um diagrama que mostra como é o sistema piloto, que foi instalado no IEE, então a gente tem aqui em vermelho o que seria o sistema de armazenamento, bateria, em ver sob direcional, em azul é um sistema fotovoltaico de 120 kWh, a C, é um sistema que veio de um P&D anterior, a chamada estratégica número 13 da ANEL, então foi instalado na USP, um sistema com um pouco mais de meio megawatt, e essa parcela aqui, que é um estacionamento, são 120 kWh, e também está sendo utilizado agora no projeto. E uma parcela também do Instituto, do IEE, que a gente está usando aqui também como longas em carga, para conseguir fazer diferentes análises. Essas são as aplicações que a gente está emulando, a gente não vai somente simular, a gente vai emular, ou seja, são situações que a gente consegue fazer acontecer na prática, aqui nessa porção aqui, esse sistema que foi montado no Instituto, e as aplicações que a gente está emulando vão ser a limitação de rampa dessa geração fotovoltaica, também tentar controlar a despachabilidade dessa geração fotovoltaica, atendimento também de restrição de capacidade de linha e ponto de conexão, como aqui a gente tem a conexão com a rede, a gente também consegue simular a rede zero, consegue fazer também compensação de reativo, com o sistema de armazenamento, e também alguns outros serviços como arbitragem e pickshare. Aqui é só uma ideia para ter como foi feito o casamento, da potência do sistema com a potência do sistema fotovoltaico que a gente tem lá instalado, o sistema fotovoltaico consegue chegar em picos próximos de 100 kW, a demanda do IEE, daquela região que eu mostrei também, chega normalmente em picos de 100 kW, eventualmente durante o ensaio passa um pouco, mas normalmente fica nessa casa de 100 kW, por isso que a gente também escolheu aquela capacidade de 100 kW do sistema de armazenamento, para a gente conseguir desenvolver diversas aplicações. Aqui é o nosso sistema de controle, a gente tem aqui o sistema de armazenamento, onde a gente tem aqui o master e BMS, esse sistema de armazenamento foi fornecido pela PHB, esse sistema que está sendo desenvolvido pelo CPQD, como tem protocolos de comunicação diferentes, o CPQD também está desenvolvendo uma espécie de master de BMS, para conseguir comunicar todos esses sistemas de armazenamento com o BMS do sistema de controle. Quando é uma aplicação interessante, por conta que, eventualmente, com aplicações comerciais, a gente talvez não consiga sempre, principalmente durante o processo de manutenção, utilizar o mesmo fabricante, então, eventualmente, vai ser necessário dar esse tipo de componente do dispositivo, para fazer a gestão de diferentes sistemas de armazenamento dos diferentes fabricantes. E nós, lá no IEA, estamos trabalhando aqui nesse nível de controle mais alto, que justamente faz o controle daquelas aplicações que eu comentei posteriormente. Desculpa, anteriormente. Em relação ao controle de parte de software, o sistema foi entregue pela PHB com o sistema de controle, a gente pediu para eles desenvolverem LabVIEW, para ficar mais fácil para a gente utilizar LabVIEW. A gente também está desenvolvendo, agora, um sistema de controle nosso, para fazer o controle daquelas aplicações. E aqui é o sistema que foi desenvolvido pelo CPQD, para fazer o controle específico do sistema de armazenamento em si, das baterias, os módulos de baterias, que é uma espécie de interface do BMS. Aqui é só um exemplo de uma aplicação, a ideia aqui era fazer o controle do fotovoltaico, que é a linha azul, aqui variando ao longo do dia. A ideia era tentar manter uma potência constante de 40 kW, de forma a tornar a geração despachável. Então, aqui a potência da bateria, ela compensou essa variação diária do fotovoltaico e que manteve mais ou menos a saída em 40. Então, essa é uma das aplicações que a gente está analisando com a planta aqui outro dia. Em relação à infraestrutura laboratorial, o CPQD montou uma infraestrutura de ensaio, de avaliação de baterias de um de litro. Os equipamentos foram comprados, adquiridos com recursos do projeto. No IE também, alguns equipamentos aqui foram adquiridos, fontes e simuladores de rede para fazer os ensaios dos inversores de conexão à rede com bateria no contexto da geração distribuída. Na parte de normalização, a equipe do projeto participa em duas comissões de estudo do COBEI e a BNT, a comissão 003-120-001, que são sistemas de armazenamento de energia elétrica, e a 003-082-001, sistemas de conversão fotovoltaica de energia solar. Então, a equipe está levando também para as normas técnicas o conhecimento que foi adquirido durante o decorrer do projeto, para a elaboração de normas. Em relação a PHB, toda a experiência que ela adquiriu ao longo do projeto, ela também colocou em uso, incorporou essa tecnologia e hoje também já dispõe de um produto que ela oferta no mercado, um sistema de armazenamento, basicamente para essas aplicações, tanto conectadas à rede, também como aplicações isoladas da rede. Então, isso é muito importante porque mostra que a indústria conseguiu já absorver a tecnologia que está sendo desenvolvida no projeto. Na parte de cooperação internacional, é feita basicamente em algumas viagens de visitas técnicas. Então, a gente já fez uma visita técnica para a rede elétrica da Espanha, que é como se fosse o MS, digamos assim, da Espanha. Então, a gente construiu um projeto piloto deles também, uma matéria de 1 megawatt-hora, começou com eles também a parte regulatória. Uma segunda viagem, a gente visitou um outro sistema de armazenamento de energia, está diferente, que é um sistema de armazenamento com a hidrelétrica reversível. Então, a ideia dessas visitas técnicas é tanto aprender a parte técnica, mas também a parte regulatória, como é que funciona essa parte regulatória na Espanha e também na Europa. Em relação aos estudos, talvez seja a parte mais intensa do projeto, a gente faz diversas análises técnicas, econômicas e regulatórias, basicamente utilizadas as tecnologias de armazenamento em bateria de angiolítico e hidrogênio. Então, não vou entrar aqui em detalhes específicos nos resultados dos estudos, porque são muitos estudos, são muitos resultados relevantes. Mas a ideia é analisar o sistema de armazenamento nessas três aplicações. Prestação de serviços ancilares, serviços de rede, por exemplo, reforço, lume de transmissão virtual e também a integração de renováveis, principalmente a fotovoltaica. Então, a gente tenta levar, como comentei no início, conhecimento que foi adquirido no projeto Pranel, por exemplo, através de um vídeo de contribuições para tomadas de subsídios, consultas públicas. Também tenta levar isso para o próprio OMS, também com uma parceria muito forte com a equipe da própria CETEP. Também está bem empenhada que os resultados do projeto não fiquem só no projeto, que seja, de fato, utilizados na prática. Aqui algumas publicações do projeto que a gente tem até o momento. vou trair detalhes também. Depois, quem quiser, pode procurar para conhecer um pouco mais. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.